O dia começou cedo como sempre começa cedo e hoje estou com a Rafa Bender e ela a gente está para fazer umas fotos faz muito muito tempo dela correndo e hoje casou porque a gente vai passar o dia inteiro com ela a viajar e fazer uns projetos de arquitetura fora de Curitiba então a gente já começou antes do dia acontecer começou aqui com ela correndo no bairro são 6 e 10 ainda o sol vai nascer só 6 e 50 ele nasce exatamente aqui assim nesse ponto reto aqui atrás a Rafa foi fazer pelo menos uma volta aqui antes para a gente poder fazer as fotos com um pouquinho mais de luz a gente tem que sair de Curitiba 8 da manhã então a gente está aqui veio mais cedo bem mais cedo não é veio no horário de sempre como eu já disse para fazer essas fotos acontecer bem lá só nascer exatamente ali eu vou ficar exatamente nesse ponto e hora que ela passar várias fotos perfeitas inclusive antes do nascer do sol né eu não quero só o sol eu quero a penumbra o início e eu acho que hoje não vai ter muito mas vai ter aquela iluminação bonita inicial da manhã que já é perfeito porque eu quero se você ama de alguma forma a arte começa a acordar cedo cara não é para você ter um dia sei lá não é um e olha 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 essas luzes olha a diferença já acabei de mostrar para vocês o lugar que eu quero estar né que é bem aqui reto aqui e olha já isso aqui ó agora veio tá vendo uma luz diferente ali tudo por conta do nascer do sol que está acontecendo magnífico e vou dizer o nascer do sol geralmente é muito mais bonito quando existe né em curitiba às vezes não existe mas o nascer do sol geralmente é muito mais bonito que o pôr do sol em quesito total assim nas formas como ele começa né e claro tem bem menos gente vivendo no mesmo momento bem menos gente curtindo a idéia e faz parece fazer parece que o lugar o lugar tudo fica muito mais bonito não porque tem menos gente mas porque porque acaba sendo um espetáculo particular praticamente tá vendo que eu tô falando cara olha isso velho só nem apareceu ainda mas olha essa nuvem iluminada bizarro parece um céu rasgando sério comecem acordar cedo e olhar olhar para o céu olhar para como as luzes mudam é incrível E aí E aí E é com essa vista incrível que a gente agora começa nosso dia porque nossa manhã foi com a Rafa e agora o dia também é com a Rafa e com a Tati E aí Parece que ia sair assim porra agora vai sair um sei lá o que vai sair vai sair um baú de ouro né e se fosse a mulher fazia uma Fala Se fosse uma fia imagina uma casa Não tá Dode nada Muito bom, seja gente, parabéns Muito bom Muito bom Obrigada Geralt Eu vou fugir assim tá É que é rapaz Vamos nos casamentos Vamos nos casamentos Não vamos nos casamentos Não vamos nos casamentos Vamos nos casamentos Bom dia A gente se joga muito a gente se joga muito tempo E o mais legal de tudo é que eu vim aqui fazer, fotografar a arquitetura, tô fotografando dentro desse escritório, que a Rafa e a Tati projetaram, e essa pra mim é a fotografia mais desafiadora que existe, porque precisa ser muita qualidade, muita técnica, tudo retinho, e é exatamente o oposto do que eu faço, por isso que eu gosto do desafio. Fotos finalizadas, agora já estamos em Curitiba, vamos para a exposição maravilhosa do Rob, na verdade não sei o que é, mas tem alguma coisa a ver com o Rob, e se tem alguma coisa a ver com o Rob, eu estarei presente. E aí, olha o homem, você tá enjoada hein? Maior de todos os tempos. Tá enjoada? Olha lá, olha o nominho dele lá, olha, aham, só falta aquela série sair agora, só falta a última peça, eu tô acostumado, e aí, e aí, tem alguns artistas de alguns artistas, não, só alguns também. O que acontece, ao mesmo tempo? Ah, tá aqui, aqui estão as peças. E aí massa, tudo bem? Tudo bem? E aí, cadê a Arros? Chegou, agora tem a Arros. É a primeira coisa, menos coxinha que eu vejo assim, só de ação, assim, legal. Eles estão aqui agora, eles são... Ah, a galera do marketing tá, eu acho que deu uma atualizada pra do caralho. Gente, trouxe a Globo aqui. Tô, Marcos! Então, essa é, os designers que estão aqui, né, a professora Gasp, e aí eles estão fazendo uma peça, e hoje, né, só nesse dia, né, não tem outro dia, né, só hoje pra terminar. É, foi um designer por dia, né? Acho que doze no total, doze dias. Aí, hoje, a gente tá aqui dentro das dez da manhã às oito da noite pra poder fazer uma peça no início ao fim e mostrar todo o processo. Certo. E aí, a mesa, tem tudo o suporte pra eles poderem fazer. E aí, vocês podem ver que já tem algumas peças aqui, ó. Tipo, algumas ali, ó, do Luan, que tava ontem, né, né, antes de ontem, tipo, ah, hoje a Gasp está aqui, ó. Então, cada marca tá... Não tem ninguém cobrindo, não é isso? Eu, brother. Tá aqui, ó. Tá com a cobertura. As minhas são mais sombrias, né? São mais punk, né? Olá, gente, boa noite. Meu nome é Robinson Abreu, conhecido como Rob Abreu. Eu sou designer gráfico formado em gráfico e produto. E uma das coisas que eu pensei, eu quero ver as coisas offline. Quando eu vou num cebo, quando eu vou num garimpo, eu vejo uma imagem e falo, cara, isso aqui tem muitos anos, tem trinta anos de ideia. Uma camisa de estampa vintage, cara, foi feita há trinta anos atrás, há vinte, e continua linda e continua sendo uma tendência até hoje. E eu falei, eu quero que as minhas artes sejam assim daqui vinte, trinta anos. Que meu trabalho seja um vintage daqui futuro, sabe? Então, que as pessoas possam olhar isso aqui. Cara, eu tenho essa peça que foi feita trinta anos atrás, bem feita, e que inspire outros criativos daqui trinta anos. Eu tenho um olho dessa percepção no meu trabalho. Porque eu me inspiro muito no passado, pra criar o que vem hoje, pra inspirar o futuro. Esse código barra aqui rasgado, né? Eu acho muito legal também. Sei lá, eu posso pensar também em colocar um pouco aqui perto, pra baixo do joelho. São coisas que eu vou entendendo. Ah, não gostei. Vou colocar então dois olhos pelo outro olho. Deixa eu ver um olho aqui. Aqui. Eu posso pensar de colocar um olho aqui e outro olho aqui. Essa é a ideia de compor. Você tentar pensar no equilíbrio visual, né? A gente fala muito sobre simetria e assimetria, né? Assimétrica e assimétrica. Eu sou modernista, mas eu tenho fascinação pelo processo. E o Rob faz discografia, né? Eu acho muito relaxado. Ai, ficou muito bom. Na hora que ela ficou com outra cara a peça, né? Nossa! Exclusivíssima, né? Ninguém tem igual. Essa é minha. Vou colocar no eBay, pra mim. Enjoeça. Olha, olha atrás ficou maravilhosa. Take my money. Tá feliz, querida? Muito feliz. Tô muito orgulhosa do meu maridão. Que bonita. Eu tô feliz também. Deixa eu ver. Adorei. E atrás? Não. Atrás não tem ele. Mais comigo. Você escolheu? Ah, muito bem. Um dia. Um dia, porque eu não sou bom. Um dia maluco. Dia maluco. Dia maluco, literalmente, porque a gente voltou inclusive de táxi. Começamos de manhã lá com a Rafa. Depois a gente foi pra Paranaguá. Não tinha como filmar muita coisa, né? Mas eu consegui fazer algumas fotinhos. Vocês viram também as fotinhos que eu fiz. Viram as fotinhos que eu fiz com a Rafa também. E daí, finalizamos a noite com o Rob Abreu. Falando sobre suas estampas. Fazendo suas estampas acontecerem na hora ali, né? Falando sobre sua arte acontecendo. E quanto deu a porra do táxi é um negócio absurdo. A gente pediu o Uber pra sair do shopping. É... Tava dando trinta... Vinte e nove reais. O Uber deu cento e dez fucking reais. Cento e dez fucking reais pra trinta do Uber. Tá certo que eu pedi pra ele, pra mais pra frente, me deixar no aeroporto lá que deu... Peguei um carro. Ah... Meu Deus! Cento e dez reais. É tipo o dobro, mas... Mais trinta por cento, pelo menos. Mas tem uma coisa interessante aqui. Que é a qualidade da direção daquele taxista. Não tô dizendo que todo taxista é bom, nem que todo Uber é ruim. Inclusive, eu apoio muito os Uber Caveira. Já falei deles no meu... No meu Twitter. Porque... O carro tá sempre limpo. O carro tá sempre cheiroso. O carro tá sempre bonito. Sempre tá... É legal estar ali fazendo a corrida com eles. Eles conhecem. Eles tão sempre comunicando. Eles tão sempre com rádio. Tão sempre, né? Então, é legal ter essa... Ver essa união deles. Essa força que eles trazem um pro outro. Mas o taxista que trouxe a gente... O nome dele, acho que era Isaac... Isaías. Não lembro agora. Era da Bíblia. Era. Ele... Foi incrível na direção. Sabe motorista? Eu me senti num motorista particular. E outra. Uber não dá pra ir quatro, né? E como a gente é quatro. O táxi tava na frente, assim. Na saída do shopping. Então, a gente só olhou assim. Tá livre? Tá livre! Vamos pro Boqueirão! Vamos pro Boqueirão! E foi. É longe, né? Porque não é longe. Quatro pessoas. O Uber não tá aceitando ainda. Triste pra cacete. Cento e dez reais numa corrida. De vinte quilômetros. Tá super faturado. Me senti como um motorista particular. Eu sou Ricardo Franzen. Muito obrigado e voltei sempre. Até breve. No caso, até amanhã. Tchau.